E agora a gente vai falar da costelada beneficente em prol do Hospital Auxiliadora. Pra gente falar sobre o assunto, sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Marco Antônio Caldeirão, que é o diretor-geral do Hospital Auxiliadora. Ele que está acompanhado do Carlos Júnior, que é o gestor de qualidade do hospital. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Bom, primeiramente, um bom dia pra todos, né? Eu queria agradecer mais uma vez a RCN estar com a gente aí, buscando uma costelada cada vez melhor. A gente já viu uma tradição, como sempre, né? E em nome das irmãs salesianas, nós temos que agradecer a população, porque a cada vez que a gente faz uma costelada, a gente consegue ter um grande sucesso, né? E a gente está construindo um hospital cada vez melhor, graças a nossas ações internas e sempre com o apoio da população. Então, eu tenho que agradecer a todos aqueles que fazem parte do Hospital Auxiliadora de uma certa forma. É fazer o Auxiliadora que tem 105 anos e que tem a responsabilidade de trazer cada vez mais tecnologia, atendimento de ponta e principalmente serviços de profissionais que são renomados na área, faz com que a gente tenha um desafio. Então, o maior desafio da gente é sempre trazer pra população um melhor atendimento. Eu trouxe aqui do meu lado o Carlos Júnior, que é o responsável pela nossa organização deste ano, que é o nosso gestor de qualidade, pra falar um pouquinho de como vai ser essa organização. Primeiramente, convidar todos, né? É uma honra, são 1.200 pessoas que a gente concentra lá no Arena Mix, agora, dia 10 de novembro, né? Então, a gente tem um dia, assim, um almoço especial. E assim, a gente se aproxima das pessoas, da família que ajuda o Hospital Auxiliadora. Então, faça com que o Hospital Auxiliadora vá junto com a sociedade nesse período. Todo recurso arrecadado, Marco, com essa costelária é revertido em prol do hospital. Deixa eu falar, isso aí é muito importante, né? É, nas últimas costeladas, a gente sempre buscou trocar as camas do hospital, né? Então, a gente tem uma arrecadação ali, aproximadamente, de 180 mil, mas tem um resultado, mais ou menos, ali, de 100 mil reais. Então, no último ano, a gente trocou camas manuais por camas elétricas. Cada cama, você sabe que o preço é terrível, né? A gente chega a ter camas aí de 10 mil reais. Então, a gente conseguiu trocar quase todas as camas do hospital, mas, nesse ano, a gente percebeu que as nossas áreas estão com deficiência de poltronas para os acompanhantes que ficam com os pacientes. Então, esse ano, a gente vai trazer a costelada para comprar poltronas. Lembrando que as poltronas do hospital também são elétricas e a gente está buscando essas poltronas, aperfeiçoando cada vez mais para também dar qualidade para o nosso colaborador, que não precisa fazer tanto esforço para fazer a movimentação do paciente e também busca também a qualidade das pessoas que estão ali usando a nossa tecnologia, a nossa estrutura. Então, o Hospital Auxiliador, ele quer dar um atendimento melhor do que particular. Ele tem feito isso hoje no SUS e a gente vem fazendo isso com essas ações. Sabe que você está fazendo um movimento, você que vai na nossa costelada, você não só está fazendo, almoçando, você está ajudando a sociedade, está ajudando o hospital a crescer. Então, toda aquela arrecadação em que a gente tem depois que paga todas as contas é revertida em projetos para dentro do hospital 100%. Todos os anos a gente presta contas, faz a prestação de contas junto com os colaboradores, faz a prestação de contas junto com o nosso site. Então, assim, não tem um real que sai da costelada que não é para aquilo que a gente destinou. Nem que seja para usar em outro local dentro do hospital, a gente não utiliza. Então, se a gente prometer o que é para a cama, vai para a cama. Se a gente prometer o que é para a poltrona, vai para a poltrona. Então, isso aqui é importante. Participe com a gente, você está fazendo algo diferente. Eu sou testemunha, sou do que acontece, porque eu sou o grande mentor desse projeto com a minha equipe e a gente busca sempre trazer para a sociedade aquilo que nós nos propomos a fazer. E nosso diferencial, o que nós temos hoje, é que a gente consegue fazer isso e traz isso e por isso que tem vindo cada vez mais pessoas com a gente nos nossos eventos. O ano passado vocês arrecadaram quanto e qual é a estimativa, a previsão que vocês pretendem arrecadar esse ano para investir nessas poltronas? Olha, o preço da nossa costelada para o nosso colaborador saiu R$ 80,00. Nós estimamos 1.200 convites esse ano. No ano passado, a gente vendeu R$ 60,00 para o colaborador do hospital e vendemos R$ 80,00 para as pessoas externas. Hoje a gente está fazendo diferente. A gente está vendendo R$ 80,00 para o colaborador e R$ 100,00 para as pessoas externas, aquelas que compram o convite. R$ 100,00 para uma costelada para comer à vontade, estar com a gente no domingo. E a gente não pensou em ganhar recurso com a costelada, né? Porque a costelada também tem outras ações junto, além da venda do convite. São as duas ações. Nós temos participação dos nossos médicos, das pessoas que hoje doam para a gente conseguir construir essa costelada. O Júnior vai falar tudo para vocês, como é que a gente organiza o processo, como é que a gente consegue arrecadação, como é que a gente consegue construir uma costelada cada vez mais bonita e mais surpreendente, com algumas estruturas diferenciadas, por conta que a gente vem buscando mais apoiadores nesse processo todo. E isso vem trazendo, além da venda dos convites, a doação. A gente chega lá em mais ou menos R$ 180,00. Tirando as despesas, o ano passado a gente arrecadou líquido, acho que se não me engano foi R$ 80,00, R$ 82,00. Líquido, né? Mas faturamos aí mais ou menos R$ 170,00. Muitas coisas no ano passado a gente teve que adquirir ou locar. Então por isso que saiu caro. Já esse ano a gente começou a diminuir algumas coisas. Então a gente está dando aí no prato. O prato agora dos 105 anos. É a nossa sexta costelada. Está lindo. Então você compra um convite de R$ 100,00. Ganha um prato lá na hora que você vai almoçar e você já leva para a sua casa. E a ideia do prato é você levar um pouco do Hospital Auxiliadora com você. E além disso a gente tem garfo e facas, que a gente agora não distribui mais, mas a gente já deixa para as próximas costeladas. Compramos alguns acessórios que a gente alugava para ter esse projeto já sempre com a gente para não precisar ter esse custo. Então isso está facilitando a cada ano que passa a diminuição do nosso custo. E pense, as nossas poltronas são muito utilizadas. Então não sigam com aquela... Quantas poltronas vocês pretendem comprar? Na realidade nós somos de muitas, tá? Mas são todas com o que a gente conseguia arrecadar. Na realidade uma poltrona hoje está... E parece barato, né? Mas em média está R$ 4.500. R$ 4.500. Se a gente conseguir ali, vamos ver, R$ 100.000, eu acho que a gente consegue umas 20 camas, 20 e pouquinhas camas. E é insuficiente ainda, tá? Então a gente vai fazer outras costeladas no outro ano e vai começar a trocar esse parque. E assim a gente faz no dia a dia para conseguir conquistar esse objetivo que é fazer cada vez mais a sociedade entrar na auxiliadora e entrar com renovação. Carlos, fala para a gente então dessa organização. Como que funciona? Quem que organiza? Quem que prepara todo o evento? Muito bom dia, Ana. Em nome do Hospital Auxiliadora, de todos os colaboradores, a direção do hospital e as irmãs, nós agradecemos o espaço que a RCN abriu aqui para a gente para a gente trazer um pouquinho do nosso evento, daquilo que nós estamos organizando, não só para a parte interna do hospital, mas para toda a cidade de Três Lagoas, porque a costelada já é um evento do calendário de Três Lagoas. Já estamos aí na sexta costelada e nós estamos com a organização a todo vapor. Estamos com vários parceiros aí, precisamos desses parceiros e queremos aproveitar essa oportunidade para abrir aqui, para aqueles que desejam ser patrocinadores, apoiadores, fazer as suas doações, porque lembrando, o nosso hospital é um hospital filantrópico, nós temos que agradecer aí que nós temos uma vida financeira saudável no Hospital Auxiliadora, mas nós precisamos fazer várias ações dentro do hospital, desenvolver várias ações para que a gente melhora o nosso parque tecnológico, tecnológico, como o Marco disse, a compra das camas, climatizar as unidades. Quem visita o hospital hoje presencia que todas as nossas unidades, elas são nível top, as paredes, camas, camas elétricas, e nós queremos agora adquirir essas poltronas para dar mais conforto para os nossos pacientes. Nós temos muitos pacientes que são acamados, que saem da UTI, descem para as unidades de internação, e nas unidades de internação, nós precisamos dar esse conforto para o paciente e também para os acompanhantes quando é necessário ficar junto com os pacientes. Então, esse investimento é para essas poltronas e para isso, para que a gente consiga minimizar os custos da costelada, nós estamos aí pedindo aos apoiadores, aqueles que, desde as pequenas doações até as grandes doações, nós temos os planos, né, de patrocínios, né, e dentro desses planos é fornecido o estande para o plano ouro e aí dentro desses planos nós temos os valores, né, plano bronze, plano prata e plano ouro para aqueles que desejam ser patrocinadores. Essa é uma forma de ser um apoiador e nós também temos outras formas, aqueles que desejam fazer doações, não, olha, eu tenho uma tenda, eu tenho contato com o fornecedor, eu quero doar tomate, né, porque o nosso carro-chefe é a costelada, mas junto com a costelada nós temos todos os acompanhamentos, né, ah não, olha, eu trabalho com mandioca, quero fazer uma doação de mandioca, nós temos todo o processo de doação e cada uma dessas doações ajuda muito nesse processo para que a gente consiga desenvolver uma costelada de qualidade, que é isso que nós entregamos no dia 10 de novembro, então queremos reforçar essa data, coloque na sua agenda, dia 10 de novembro vai acontecer a nossa costelada do Hospital Auxiliadora e se você deseja comprar o convite é só adquirir na portaria do Hospital Auxiliadora, chega na portaria você pode comprar no cartão, no débito, no dinheiro, né, então nós estamos vendendo os ingressos da nossa costelada na portaria do Hospital Auxiliadora. Até quando as pessoas podem comprar? Ó, nós vamos estar vendendo até nas vésperas do evento, porém, a quantidade de convites é limitado, né, porque nós estamos programando para 1.200 pessoas e como nós queremos fazer um evento de qualidade, entregar algo de primeira para a cidade de Três Lagoas como a gente sempre tem feito, né, nós estipulamos esse quantitativo de 1.200 pessoas, então acabando os convites, infelizmente não terá mais convites para vender. E quem que prepara a costelada, quem que organiza ali, como que funciona? Essa questão de todo o processo da costelada, né, a gente recebe muita ajuda, muitos apoiadores, que nem a costelada em si, quem vai estar fazendo vai ser o pessoal do Lions, lá de Junqueirópolis. Então, está com a gente desde o início, é muito importante ressaltar que eles vêm com muita alegria, eles vêm um dia antes, faz todo o preparo, prepara as costelas e tem toda uma dinâmica para fazer. A gente recebe o fogo lá às quatro da manhã. Isso, tem toda uma dinâmica para acontecer essa costelada e é muito bonito você ver aquelas costelas todas lá expostas, né, e as pessoas participando nesse domingo, no dia 10, desse momento. Então, é muito gratificante a gente ver o resultado da costelada. É importante falar, Júlio, que nós temos aí apoiadores, colaboradores que trabalham, então, são pessoas voluntárias. Quantas pessoas hoje, Júlio, estão na equipe de doação que participam como colaborador, doador? Em torno de 80 pessoas participando da equipe, mas além dessas pessoas, nós temos a equipe do Lions e nós temos esse ano também a equipe do Terço dos Homens que vai estar com a gente, né? Da Nossa Senhora Aparecida, Ontem a gente teve uma reunião com eles, né, Marco? E tivemos uma reunião com o coordenador da equipe do Terço dos Homens. É o presidente. O presidente, e ele deu ok já pra estar ajudando a gente nesse projeto. Então, assim, são muitas mãos pra conseguir desenvolver essa festa, né, pra 1.200 pessoas. Então, é muita gente. E esse ano a gente tá pegando algumas colas de alguns outros eventos que aconteceram, né? Então, a gente vai tentar conduzir nossas equipes pra poder, depois que a pessoa compra a bebida, né, pra poder, em vez de ela sair e buscar, a gente vai buscar entregar nas mesas. E como sempre, a tradição, a nossa costelada, a tradicional, a nossa tradicional, o nosso tradicional bingo, né? Bingo. Ah, vai ter bingo ainda. É isso que eu ia falar, viu? Isso. E como tu falou em patrocinadores, pessoas que têm alguma coisa pra gente colocar no nosso bingo, isso é importante você falar. Então, é um acúmulo de receita e de brincadeiras que fazem a gente ter esse resultado. Primeiro, a venda dos convites, segundo, o patrocinador, terceiro, a mão de obra nossa voluntária, seja de pessoas que são colaboradores e são pessoas que vêm de outras regiões porque acreditam na causa e também a nossa brincadeira do bingo. Então, você pode ajudar, você pode participar. Não vai lá só comer um churrasco, né? É passar um dia agradável. Na verdade, eu sempre falo assim, você vai estar unindo útil ao agradável, vai estar se deliciando, tendo um momento de descontração, lazer, mas ao mesmo tempo mais importante, ajudando um hospital que é tão importante para os pacientes, né? E tem música esse ano, Jô? Tem música. Olha, então assim, além da costelada, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso prato, aqui é a costelada, nós temos várias atrações nesse domingo. Então, o bingo, como o Marco falou, que é um momento de descontração que o pessoal gosta muito. Música, a gente vai ter os cantores lá durante a festa, então é um momento muito agradável. A gente vai ter a venda de doces ali, as bebidas, e todos os acompanhamentos que vêm junto com a costelada. Então, é um momento de muita descontração, onde você conhece pessoas novas de Três Lagoas, reencontra amigos, né? Então, é um momento muito agradável, de muita união ali entre a população de Três Lagoas. Sabe, Cris, que eu fiz uma coisa impressionante, né? Eu falei para a irmã Dilma não participar da costelada na parte do bingo, porque aconteceu um evento muito tempo atrás, que a irmã Norval foi sorteada e ganhou um boi. Aí ficou meio assim, né? a irmã Dilma só não vai entrar nessa brincadeira de jogar, né? Porque se você ganhar vai achar caro armelado. E tem elas tem sorte, Maravilha, gente. Eu quero agradecer o Marcos, quero agradecer o Carlos também, gente. Fica aí o convite para quem puder, quem quiser colaborar com o Hospital Aceliadora participando da costelada e quem não quiser ir, mas quer contribuir com o hospital também, toda ajuda sempre é bem-vinda, né, Marcos? Deixa eu deixar algumas coisas importantes. As pessoas compram para o convite, mas se quiserem buscar lá o almoço, pode buscar o almoço no domingo, né? Você sabe, a gente continua com a mesma tradição, então a gente vai estar servindo lá o pessoal que quer levar para casa o almoço, então pode contar com isso, então se a pessoa não quer participar da nossa costelada lá porque não tem, não consegue participar, a gente vai estar lá com o nosso almoço, entregando o almoço para as pessoas que têm o convite. O importante é participar, saiba que no dia 10 de novembro você vai estar fazendo uma ação social e vai estar se divertindo com a gente. Vem, participe com a gente, a nossa sexta costelada, esperando que a sexta de muitas costeladas, porque a gente está fazendo a nossa costelada ficar conhecida no estado, porque cada vez mais esse evento está crescendo, o ano passado a gente achou que a Arena Mix ficou pequena, vamos continuar na Arena Mix ainda, mesmo pequena, mas se Deus quiser a gente quer crescer cada vez mais para tornar a nossa costelada uma tradição no estado de Mato Grosso do Sul. Maravilha, obrigada também. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Ana.